Olá galera, boa tarde, estou aqui com essa caixa de direção do Honda Civic, eu não lembro o nome agora, foi um amigo que tirou lá na oficina dele porque no momento estou sem condições físicas para fazer esse tipo de serviço, fazer essa remoção, né, porque tem que baixar o agregado, essa caixa de direção aqui está dando um barulho, está batendo bastante, um tempo atrás que a gente já trocou, essa aqui é a caixa de direção que estava no lugar, tá, aí ele foi, conseguiu uma ousada que é essa daqui e colocou no lugar, porque o que acontece, a caixa de direção desse carro aqui é uma porcaria para tu conseguir peça de reparo, tá, aí ele foi e trouxe essa outra aqui, que se cada um a gente precisar de peça ali, mas essa aqui está horrível, então vamos ver se eu consigo gravar aqui o barulho aqui para vocês aqui, Então, vou dar um pause aqui, que o amigo está fazendo a obra aqui, deixa bem só ver se eu consigo pegar, que o amigo está fazendo a obra aqui, tá, tá complicado Não sei se aí no telefone está dando para pegar, mas aqui, ó, Está batendo bastante aqui no eixo, e aqui, né, nessa buchinha dessa ponta aqui também, está batendo bastante, só que aqui com a mão só para mostrar para vocês, vai ficar meio complicado, tá, Vou desmontar, vou desmontar ela todinha e vou ver o que está gasto dentro dela e volto com o vídeo para vocês Olá, galerinha, bom dia, bom dia, vou começar mais um, quer dizer, vamos dar continuidade aí o vídeo da caixa de direção do Honda, a outra caixa antiga que estava pior ainda, já está toda desmontada aqui já, que eu desmontei para ver se vai precisar de peça dela, agora vamos começar a desmontar essa daqui, acordei um pouquinho mais cedo hoje para poder ver se a gente consegue fazer o vídeo de boa aqui na desmontagem, Antes que o vizinho aqui comece a fazer a obra dele, né, que ele está cortando os azulejos ali, está fazendo um barulho, então vamos lá, vou botar aqui o cavalete aqui, vou ver se vai dar para vocês pegarem, deixa eu ver na posição, aqui, é só olhar aqui, vou mexer lá do outro lado, Essa é a folga, está vendo, estou mexendo do lado de cá, deixa eu segurar aqui, não sei se vai dar para pegar um pouco mais lá dentro, na posição aqui que não vai ajudar, Olha aqui, ó, essa aqui é a folga, tá, vamos começar a desmontar ela, para tirar esse barulho, vou começar removendo aqui, esse aqui é o motor elétrico, tá, Esse aqui é o motor elétrico, aqui é o sensor de ângulo da direção, vamos começar a desmontar, vou voltar para ver como é que está a cremareira, porque aqui a caixa de direção já está tudo na caixa separada ali já, assim que eu desmontar ela, eu volto com o vídeo mostrando para vocês as características dessa caixa, E vamos ver o que dá para a gente fazer para ajudar o amigo, show? Vamos que vamos! Bom, lá galerinha, deixei já a caixa de direção aqui apontada aqui na posição, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o zoom aqui para vocês, Então é isso aí, agora eu vou fazer aqui a desmontagem dela, né, vou começar tirando pelo motor elétrico, já deixei os parafusos já frouxos já, para a gente poupar tempo, tá, Vou começar aqui pela desmontagem do motor elétrico, vocês vêem que não tem mistério a caixa de direção elétrica, a diferença é que essa aqui é uma caixa mecânica, um motor elétrico em cima dela, isso aqui é de um Honda Civic, Esse aqui é de um Honda Civic, vai tacaneando o motorzinho assim, ó, ele sabe que ele tem umas estrias aqui, ó, Esse aqui ó, ele tem umas estrias aqui dentro, que pega no eixo, Aqui já é o parafuso de regulagem, tá, eu estou fazendo assim um vídeo mais ou menos, Que no dia que eu for montar, eu mostro melhor para vocês a montagem, vou posicionar a câmera num ângulo melhor, Aqui é a porcazinha de regulagem da cremareira, com a molinha, Aqui embaixo é a porcazinha que segura o eixo da caixa onde vai na coluna de direção do carro, E aqui tem uma porcazinha aqui embaixo, Vou dar um pausa aqui, porque eu vou ter que travar aqui, Para soltar essa porcazinha, porque a gente tem que evitar do sensor sair da posição do ângulo da direção, Porque como não foi eu que desmontei com o amigo lá, eu não sei qual foi a posição que ele botou o volante lá, Então o que acontece? Eu vou ter que pegar a régua, vou ter que medir o lado de cá, né, Que é o lado do carona, o lado do motorista, e a cremareira do lado do carona também, Para quando eu montar, eu vou botar nas mesmas medidas, eu vou poder entregar ele. Voltando, aí eu removi essa porca, porque essa porca é bom tirar ela na pneu mágica, tá? A gente trava o eixo aqui, é a mesma porca que segura o eixo, Ela atravessa dentro da caixa e pega aqui, ó, né? Aqui é as vezes o que acontece? É bom se você tiver uma pneu mágica, Para você travar o eixo aqui e tirar a pneu mágica, ela é bem apertada, é ó. O outro pulo do gato que eu mostro para vocês, você vai vir aqui, ó, Na parte, do lado do motor elétrico, que fica praticamente para o motorista, Você pega uma réguazinha, você mede a cremareira do lado de cá, Aqui deu quase 5,5 cm, e o lado do carona aqui, tá dando 6 cm. No caso, o que acontece, para vocês entenderem? Isso aqui não é uma regra, tem que se aplicar a essa caixa. É que como não foi eu que tirei, ela já veio com essa medida, Eu não sei como é que o amigo botou o volante lá. Então, eu vou procurar fazer o que? Vou procurar manter, depois que eu montar ela, Manter o mesmo padrão, vou botar nas mesmas medidas para poder entregar ele, Para poder facilitar o amigo na hora de montar também. Entendeu? Evita também de danificar o sensor do ângulo de direção, evita tudo. Quanto mais você puder colocar ela, mesmo quando você tirar, Puder botar ela na mesma medida, e você remover ela do carro, Beleza para você. Show de bola? Agora a gente vai tirar isso aqui, que isso aqui segura, Onde pega o motor elétrico, aqui tem o eixo sem fim, Que roda uma catraca que tem aqui dentro, né, Que faz a direção girar para um lado e para o outro, Através do motorzinho elétrico que pega aqui. O vídeo aí, de repente, não está dando para vocês verem os detalhes aqui, Porque foi a única posição aqui no piscina que eu encontrei para colocar a câmera. Parado, mas eu prometo vocês, no dia que eu for montar ela, Eu coloco ela na posição melhor. Aqui não é pancada não, tá? Só os toquinhos. Aí agora você vai tirar isso aqui, certo? Aqui dentro tem um rolamentozinho, Tem um o-ringue de vedação, Aqui, galera, esse aqui é o sem fim, Onde o motor elétrico, ele pega aqui nessa estria, E faz o giro, tá? Ele faz esse giro aqui, Aqui dentro tem um, Uma roela de encosto que eu, ó, Mas eu vou tirar aqui para vocês verem o que ele gira. Não é nenhum bicho de sete cabeças, É só prestar atenção no que está fazendo. De preferência, se você for desmontar a primeira vez, Você procura fazer essas marcações, Marcação da cremareira, A marcação da posição, Do ângulo da direção, Procura estar sempre fazendo essas marcações. Aqui, ó, Eu arranco tudo junto aqui, ó. Essa aqui é a engrenagem, Tá? É a engrenagem onde eu mostrei a vocês, Pega esse sem fim aqui, ó. Sem fim ele pega assim, Conforme ele vai girando, ó, Ele vai fazendo a caixa se movimentar. Aqui eu vou fazer agora, Vou dar uma lavada, Porque A estria aqui desse pionzinho aqui da... Quando é de direção hidráulica, A gente chama isso aqui de válvula, né? A estria aqui está bem afinada, Está bem fina. É a possível folga. Aqui tem um batentezinho de encosto, Que sai... Esse batente ele sai daqui, ó. Ele pega aqui na traseira do sem fim, tá, galera? Sem fim... Vou tirar a caixa de direção aqui Para mostrar para vocês. Mais fácil do que eu trazer a câmera até aqui. Já até caiu o cremareiro. Ele pega aqui, ó. Aqui dentro, Não sei se dá para vocês verem, ó. Tem uma cavidade, ele pega aqui, E a engrenagem pega aqui, tá? Conforme o motor elétrico pega aqui, Que vai rodando sem fim, Essa engrenagem, Ela vai girando. Vou pegar a cremareira aqui, Que já até saiu a cremareira. Analisar aqui a cremareira. Vou dar uma lavada no material, tá? Infelizmente aqui na cremareira. Não sei se vai dar para ver na câmera. Mas depois de lavadinho dá para ver melhor. Já tem uns dentes aqui que está bem fino. Mas eu vou fazer o que? Eu vou lavar tudo. Vou lavar tudo. Aqui tem dois rolamentos. A caixa de direção. Tanto aqui em cima, Como tem um outro aqui embaixo também. Tá? Isso aqui é a bucha de encosto, Que faz a regulagem da cremareira aqui dentro. E aqui na ponta tem Uma bucha sacana. Que danada, Que é danada para dar problema. Deixa eu lavar essas peças aí, Essa cremareira, Dar um banho químico aqui. E volto com o vídeo para vocês aí. Galerinha, voltei aqui, ó. Essa é a cremareira Que eu acabei de tirar Daquela caixa de direção. Deixa eu ver se o foco aqui melhora. O que que acontece, ó. Tá vendo esses dois dentes aqui? Pode ver que esse E esse aqui É o centro da caixa. Esses dois dentes Eles estão mais finos Que os demais dentes. Ó. Muito mais finos Que os demais dentes. Tá vendo? Esses dois dentes aqui, ó. Então quer dizer Impossível colocar essa cremareira. Porque ela tem o risco De de repente Ela quebrar aqui Quando você virar o jogo Acabou. O volante vai ficar louco E já era, mano. O carro vai reto. Vai direto. Pode causar um acidente. Essa aqui Eu peguei da caixa de direção A outra que ele mandou ruim. Você pode ver Que tá bem melhor os dentes, ó. Pode ver que eles estão quadradinhos. Então quer dizer Daquela outra caixa de direção Que ele trouxe Tava batendo só as buchas da ponta. Essa daqui Tá um fiasquinho. Mas não tá, ó. A diferença é desse daqui Pra esse daqui, ó. Tá muito mais fino Que eu tirei do caixa. Essa daqui É da caixa que ele trouxe Como sucata. Tá? Que porém Só tava só as buchas Da ponta batendo. Porém Essa aqui Tem uma pegadinha, ó. Deixa eu dar um pause aqui. Porém O que acontece? É só um detalhe Na caixa de direção Que tem que prestar muita atenção. Essa aqui é pegadinha. O outro lado Como é que tá? Tá quase quadrado. Por que que esse lado Tá assim arranhado Que esse desgaste excessivo? Porque essa daqui, galera É a bucha Que vai aqui Pra poder ajustar A caixa de direção Pra caixa de direção Não ficar frouxa Não ficar batendo. Então o que acontece? Possivelmente Ela já deve ter dado Alguma folga Com essa Aquele marido Por causa dos dentes Começou a bater Engorça daqui Tá vendo? Na outra caixa Só que O problema dessa daqui Como eu falei Na outra caixa Era as As buchas das pontas Aí o pessoal Foi lá Pegou essa bucha aqui Chamou no parafuso E ajustou em excesso E acabou acontecendo Isso aqui Isso aqui Vou ter que dar um A mandar o Ver se torneiro Consegue dar uma usinada Nessa aqui Usinar nela toda Tá? Sabendo que No momento Eu tô sem torneiro Isso aqui Eu vou largar na mão Do cliente Que o cliente Que vai levar Eu só tô desmontando A bancada pra ele E ele vai mandar fazer Show de bola? A minha lanterna Não tá querendo ligar aqui? Deixa eu ver Se ela liga agora Não, tá que sacanagem Aí beleza Deixa eu ver de lado aqui Só pra vocês terem uma ideia Deixa eu ver se eu pego Um ângulo aqui Se vocês verem aqui dentro Aqui preto A bucha Não é essa aqui, tá? Da caixa de direção Do Honda Não é essa de fora É uma buchinha Que pega lá dentro Deixa eu ver se eu pego Uma claridade melhor aqui Virei a caixa ao contrário Pra vocês verem A bucha Não é essa daqui Vou passar a chave Que vocês vão ver A bucha é essa aqui Tá fininha aqui Tá aqui dentro Essa aqui é a bucha Só que essa caixa de direção O que acontece? Pra você conseguir Efetuar um reparo 100% O que tem que ser feito aqui? O torneiro vai ter que usinar Um pouco Essa parte aqui Chegar até essa bucha aqui E entrar com a bucha De polioletano Aqui Pra poder ajustar Como ele vai ter que dar Uma usinada Na climareira Bem levinho Levinho Aqui na ponta De repente Dá um polimentozinho aqui Dá uma usinadazinha Bem de leve aqui Se caso for precisar Aí ele vai ter que fazer Uma bucha Né? De acordo com a medida Que ele vai usinar Na climareira lá Show de bola? O pião aqui Tô vendo aqui Que agora eu vou lavar o pião Vou limpar tudinho aqui E volto com o vídeo Pra gente ver Como é que tá Essa Está fino demais Aí galerinha Voltei O telefone Tá de sacanagem Poder ligar A lanterna Por isso que o vídeo Tá Meio escuro Aqui Dando uma olhada aqui Essa partezinha Entre aqui Essa parte E essa parte aqui Pode ver Que é a parte Que tá mais escura São as partes Que pega aqui No centro da climareira Tá? A climareira Foi no centro Ela tá um pouco fina Entendeu? Nada excessivo Desgaste Um desgaste Inatural Que tem Porém Essa válvula aqui Eu não consigo Arrumar outra Tá? Como eu falei É uma caixa de direção Que você Se você conseguir Reparo pra ela Tá? Segundo o cliente A informação do cliente Falou que procurou Até uma outra Pra colocar no carro E não conseguiu Agora eu vou Deixar com ele Na mão dele Leva pro torneiro lá Vou explicar o torneiro O que que tem que fazer Ele vai conseguir Arrumar um torneiro O que que tem pra fazer Pra gente resolver E volto com E volto com o vídeo Na montagem Dessa caixa de direção Pra vocês E eu vou fazer em duas partes Pra caixa de direção Não ficar O vídeo não ficar muito longo Aí a próxima parte Agora Eu mostro pra vocês Vou tentar posicionar A câmera Na posição melhor Pra poder mostrar A montagem As lubrificações As regulagens Os ajustes Os torque Que a caixa Recebe todinho E liberar E liberar Essa caixinha Pro cliente Pro amigo Que o carro Tá lá no elevador Na oficina dele Vamos que vamos Forte abraço Obrigado pela atenção Bom dia Boa semana Pra todo mundo E se cure do coronavírus Porque tá complicado Galera Fui